Música Alegria de viver, sorrindo de cantar Quem está feliz bate palmas Quem está feliz bate pés Quem está feliz bate pés Alegria de viver, sorrindo de cantar Quem está feliz bate pés Uma boa noite a todos Pois aqui também faço parte dessa família Eu me conheço e amo minha mulher Estou aqui para juntos nós carregarmos O aniversário da princesinha ali E que teremos abençoado grandemente a vida deles Tá? Pai, irmã, irmã Todos que estão aqui com a gente E que se sentem um nada carinho com vocês E para não ficar só com essas palavras Eu quero deixar aqui uma pequena oração Não importa se você é católico Se você é católico É importante que essa noite Nós já cremos em um Deus só Que Ele pode abençoar aquele de cada um de nós Quero fazer uma pequena oração Para não tomar muito tempo Para que Deus venha abençoar nossas vidas Aqui no Senhor Senhor meu Deus, nesse momento Pai, a gente apresenta o seu aniversário As pessoas que aqui estão, Deus Para que possam abençoar grandemente A vida de todos Protegendo, dando livramento Guardando de todo o mal Que essa criança possa crescer grandemente Sendo feliz e abençoada Com a proteção Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Obrigado Que Deus abençoe a todos Para darmos continuidade a esse momento Assim como nós perdoamos a quem Colocando cuidar do nosso Senhor Jesus Cristo Essa criança, sua família Cada um aqui de nós presente Para que esse segundo ânimo dela Estamos aqui Se repita por mais anos E que com a família possamos comemorar Esse momento especial com a família Nos alegrar Nos alegrar Com a mão da Deus Que derrame todas as bênçãos e graças sobre ela Vamos nos aproximar Que vocês estão aí Olha Tem espaço Vem aqui Vamos preencher aqui Para ficar bem bonita a foto Aqui o registro Aqui Que é lindo Que todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo Que os anjos venham te dominar A primavera hoje em sua vida Correio em seu dia Que mais uma flor E Deus vai te mandar Como presente Felicidades E muito amor Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus abençoe Essa nossa criança Que Maria nos guarde Dentro do coração E com muita alegria Dentro de nossas almas Para Thais e Cristina Uma salva de palmas Viva Thais e Cristina 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 É só com as crianças menores De 5, 4 anos pra baixo Porque esse menino aqui Não vai estar com as crianças Não é? E esse daqui é com os maiores De 5 anos pra cima Tá? Menos o Luan Não pode misturar Com as crianças artinhas Tá? É Pra cá Só é as crianças pequenas De 5 anos pra baixo Chamando Atenção, crianças Olhem pra balão 1, 2, 3, e já Força É 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 Eu tô no meio. Eu vou também. Eu vou. Bora, bora, bora. Agora é ser dos maiores. Assim vocês podem entrar. Um, dois, três... Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. . . . . A CIDADE NO BRASIL Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo E o anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Colheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida